E ainda não percebi em que dia alterei o curso da história Em que momento pudei e me afundei nesta casa ilusória Quando matei o meu nome e inventei esta persona Que me salvou mesmo como não é existência e glória Em criança eu pensava que era normal em tudo Não desistava que não conseguia viver para o futuro Hoje eu percebo da explicação desse tumulto Por muito que infilheza nunca me vou tornar adulto Escuto-me a aceitar que a dava fez-te um cazul A minha mãe sofre e eu sei que és por causa disto Ela vive sem mim mas odeia quando insisto Que foi nela que herdei a viver sem desequilíbrio Sou com o meu pai e como consegui relacionar o pai Ele tem bom coração, ele sabe e eu sei Mas também conversamos porque eu sempre rejeitei Deixar qualquer um deles perceber o que já aconteceu Os meus amigos dizem que eu não sou normal Falar com os cães e acreditar ser ouvido E achar que os oito bits eram iguais ao mundo físico Quando fui para a escola, foi um choque Estar na sala tal era como estudar num caixote Era inteligente, tinha boas notas Mas não percebia porque é que não podia disfarçar as portas Na quarta de mar chegou à turma uma miúda nova Excluir, a partir, a paixão, a ir embora fora de norma E esse amor da gente nunca mudou até agora Não há desgosto da análise a direção da minha santa Só desde que tinha um braço mantido a bicicleta Salvei uma amiguada, uma vez a dei agarrada Uma vez a minha mãe fingiu que me abantenou na estrada Fiz e sei, senti e sei, me desconegues pelas vizinhas Nunca fui feliz de dar, mas muito bem desde a vida Quatro anos de depressão, sem sair de casa de dia Já recuperei-me, mas a noite ainda me suspira Desde antes de dia, só tenho memórias que os dias Descobri a má vida, adiciente a cafeína Estive em belas artes, ou nunca me senti artista O que só me confirmou aquilo que eu já sabia Ensina os conhecimentos, mas arte não se ensina As luzes são afagadas, o silêncio paralisa Se for nega Ipce, o silêncio arrepia As lápidas estão partidas, eu grito em sordina Nesta caixa de vidro, respira e esfirma As luzes são afagadas, o silêncio paralisa Se for nega Ipce, o silêncio arrepia As lápidas estão partidas, eu grito em sordina Nesta caixa de vidro, respirei toda a vida Vai escritar-te, vai. Não está, não é, não é? Vai, conversa. Vão se pensar em que a vossa vinha agora? Já. As mãos estão apagadas de silêncio paralidas. Se for negar o céu, um silêncio aprecia-me. As lábvras estão partidas. Eu gringo bem certina. Nesta caixa de vidro respirei toda a vida. As mãos são apagadas de silêncio paralidas. Se for negar o céu, um silêncio aprecia-me. As mãos estão partidas. Eu gringo bem certina. Nesta caixa de vidro respirei toda a vida. O que é que é real?